Bom, pessoal, nós estamos aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal. Acabei de participar de uma manifestação junto com várias entidades, particularmente os auditores fiscais. Sabe o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, através do seu ministro, Alexandre Moraes, afastou dois auditores fiscais. Sabe por quê? Porque esses dois auditores fiscais estavam fazendo um trabalho importante. Eles, na verdade, fizeram um filtro com quase 800 mil servidores e identificaram 133 servidores que estavam, na verdade, com movimentações, com indícios de irregularidade. Ou seja, a pessoa está com uma movimentação que parece sim compatível com o que ganha. Importante instrumento para combater a sonegação e a corrupção. No entanto, entre esses 133 servidores, eles detectaram dois ministros aqui do SNF. O Dias Toff, que é o presidente, e o Gilmar Mendes. E por isso, na verdade, o Alexandre Moraes afastou esses dois servidores, esses dois auditores fiscais que estão afastados das suas funções. Ora, isso é uma até total inversão, inversão de valores. Ora, se nós estamos tendo aqui uma situação onde quem está combatendo a irregularidade está sendo punido. Quando, na verdade, o que devia acontecer é o senhor Gilmar Mendes e o senhor Dias Toffoli, na verdade, explicar para a sociedade por que há essa incompatibilidade, por que há, na verdade, essa irregularidade ou possível irregularidade das suas movimentações incompatíveis com o que ganha. Então, sinceramente, nós não poderíamos deixar de participar desse protesto aqui. Nós estaríamos defendendo o trabalho desses servidores que estão a serviço do interesse público. Porque combater a irregularidade é defender a sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.